Deixe que o mundo se acabe hoje aqui Mesmo que eu nunca mais consiga dormir Com você que eu vou Pra sempre Mesmo que eu não possa mais tocar meu violão Mesmo que eu não escreva mais uma canção sequer de amor É com você que eu vou Só por você que eu vou Pra sempre Não há nada mais lindo do que o nosso amor Pra me fazer feliz foi Deus quem te inventou Eu e você Somos um, só um, só um Uma simples pergunta eu vou te mostrar O tamanho do meu amor por ti Vem cá Você já tentou medir o céu Não dá Mesmo que eu não possa mais tocar meu violão Mesmo que eu não possa mais tocar meu violão Não escreva mais uma canção sequer de amor É com você que eu vou Só por você que eu vou Pra sempre Não há nada mais lindo do que o nosso amor Pra me fazer feliz foi Deus quem te inventou Eu e você Eu e você Somos um, só um, só um Só um, só um Uma simples pergunta eu vou te mostrar O tamanho do meu amor por ti Vem cá Cê já tentou medir o céu Não dá Tchau Tchau Obrigado.